Bom dia! Já começa o vídeo falando com vocês com essa cara de bolacha. A pessoa acabou de acordar. Sábado, 7 de dezembro, 8h28 da manhã. É que hoje tem um evento super bacana pra ir. A convite da Drogaria Venâncio é poder conferir a Masterclass da Mariana Sade lá na drogaria. E vocês imaginem, né? Tô bem animadinha. Como vocês sabem, faz uma semana e dois dias que eu fiz a cirurgia da varise. Na quinta-feira agora eu voltei no médico e já me liberou pra caminhar, pra fazer coisas normais, mas sem recesso. Eu não posso abusar muito, porque tá um pouco sensível ainda. Tô com uns roxos. Onde foi feita a cirurgia tem alguns nódulozinhos. Na verdade não é um nódulo, mas são uns inchados. Daí que eu pensei bem que fui liberada. Posso andar, posso fazer as coisas sem abuso. Então vamos nos adaptar. Aqui peguei uma calça um pouco mais larguinha e não posso usar salto. Nada que vá forçar muito a perna ao pé. Então vou de rasteirinha mesmo e é isso aí. Vou maquiar aqui junto com vocês, fazer uma maquiagem básica, sim. Já deixei tudo aqui no esquema, as maquiagens que eu vou utilizar. Eu ia colar essas unhas, mas vou deixar pra lá. A minha não, acho que não tá tão ruim não. Vou deixar quieta. Tá descascada, né querida? Mas enfim. Bora começar a maquiagem. Primeiro passo, vou utilizar o Prime Anticraquelamento da Dermachine. Produto que promete segurar a maquiagem. Tem uma textura bem gostosa. Diz que contém ácido hialurônico e depantenol, proporcionando um toque hidratante. Isso eu tenho sentido quando eu aplico. Vou aplicar agora a base Infallible Pro Matte da L'Oreal. Inclusive é o primeiro teste, primeira vez que eu utilizo. Uma base bem comentada na internet. Promete ter 24 horas de duração e acabamento mate. Fiquei muito feliz que acertei na cor. Deu uma uniformizada muito boa na pele. E daí que ao final do dia vocês vão conferir como ficou. Na verdade o quanto segurou. Agora eu vou cobrir as olheiras com o corretivo da Dalla Makeup. Na cor 03. É um corretivo que eu adoro utilizar. Pois ele cobre as minhas olheiras na medida. Tem um acabamento um pouquinho mais sequinho. E tem uma textura que eu gosto. Espalhei tudo com esponjinha. E agora vamos partir para a sobrancelha. Hello Brown da Visela na cor 02. Estou gostando bastante da sua tonalidade. Fica bem natural na minha sobrancelha. Com pó banana da Zanf. Vou dar uma concentrada de pó no rosto. Sela um pouco corretivo. Dar uma iluminada. E diferente do que eu costumo fazer. Vou começar pelos olhos. Paletinha da Mariana Saad. A primeira versão. Nine Shades. Vou aplicar o tom laranjinha. Marcando o côncavo. Esfumando bastante. E em seguida vou pegar o tom de marrom. Esfumar por cima. Um olho bem simples. Com a pegada meio alaranjada. E nada de muito diferente do que eu já faço. Peguei a cor. Cobre um douradinho. Com o fundo mais para o marrom. E apliquei no centro da pálpebra móvel. Para dar um toque de iluminado. Nos cílios. Carreguei na máscara. Essence Crazy Volume. Várias camadas. Para deixar o olhar bem mais destacado. E na questão dos olhos. Só isso. Vou partir agora para o rosto. Fazer o contorno com essa nova paletinha da Ruby Rose. É New Vibe. Na cor 05. Um tom de marrom intenso. Bem bonito. Que eu adoro. E como blush também. Paletinha da Ruby Rose. Sendo que na cor 02. Um tom de blush mais alaranjado. Iluminador. Da Make B. Que tem um tom mais de perolado. Com champanhe. Concentrei bastante para dar aquele. Né. Tá de dia. Mas a gente quer dar aquele glow bonito. Sem esquecer do cantinho interno do olho. Que eu adoro. Acho que faz toda a diferença. O olho fica mais pá. E nos lábios. Matte Tint da Eudora. Que vocês adoraram. Na cor nude. Clássico 4.0. Finalizei. Graças a Deus. Tá tudo clean. A esteirinha. Porque não dá para usar salto. Nem abusar. E é isso aí. Desde oito e meio. E não consegui me atrasar. Meu Deus. Cheguei um pouco atrasada. Na masterclass da Marina Saad. Mas deu para pegar alguma coisa. Ela compartilhou dicas. Experiências. Preparando uma maquiagem. Usando seus produtos. Gosta de maquiagem simples. Maquiagem clássica. É fã de máscara para cílios. Não muito adepta de cílios postiços. Porém tem um modelo que ela gosta. Que é o favorito dela. Da Oceane. Ela mostrou aqui um pouquinho. Diz que não gosta de aplicar máscara para cílios. Cílios inferiores. Pois marca muito. Pesa o olhar. E é daquela do esfumado mais clássico. Com o iluminado. Para dar um olhar mais glamuroso. A turda beleza. Já estou sabendo. Ela falou. Fiz um vídeo lindo. Está toda feliz aqui. Adorando as coisas que a gente ama. Que vocês sempre marcam. Obrigada gente. Obrigada. Beijo para vocês. Amei o encontrinho. Mari super simpática. E depois eu fui em vários lugares. O dia foi super corrido intenso. E dez e pouca da noite. Olha a minha cara como estava. Como estava. Maquiagem estava ok. Eu achei que segurou bastante. Mas quero saber o que vocês acharam. Eu achei que está tudo certo aí. Daqueles pontos que a gente já sabe. Que sai. Se tem nariz e tal. Mas no conjunto geral. Até o batom. Acabei de remover a maquiagem. Daí que vocês viram. Tanto de tempo. Que essa maquiagem durou. Dá um alívio remover a make. Ainda mais hoje. Que eu passei o dia inteiro com ela. Mas então é isso. Vim aqui só. Me despedir de vocês. Agradecer pelo carinho e companhia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não maquice comigo. Depois desses dias. Pausada. Parada. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.